Com o Eduardo Urze Pires e João Nuno, todas as últimas quintas-feiras de cada mês, às 21 horas. Motores, a nossa paixão. Motores, a nossa paixão está em Braga. Para quê? Para falarmos de desporto de automóvel no feminino. Estamos com uma jovem que ela é piloto de automóvel, compete em velocidade e compete em rally. O seu nome é Joana Barbosa. Joana, muito bom dia e muito obrigado por ter aceito este desafio para falar com o programa Motores, a nossa paixão. Bom dia, obrigada a eu pela oportunidade, é um prazer poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência no mundo automóvel e pronto, cá estamos. A Joana cresceu no seio do mundo automóvel, o seu pai foi piloto. Portanto, para si, pilotar é um ato natural? Sim, é um ato natural. Para todos nós pilotar, acho que é um ato natural. Há pessoas que têm a oportunidade de participar, de estar no desporto de automóvel, há pessoas que não. Mas sim, eu estou no mundo automóvel desde sempre pelo meu pai, tanto profissionalmente pela Stock Car, como na parte do desporto. E pronto, isso surgiu esta oportunidade aqui há poucos anos e aproveitamos e cá estamos. Normalmente os pilotos começam pelo kart, também começou pelo kart? Não, nunca tive experiência nenhuma em trans-kart, não. E o meu pai, nesse aspecto, tanto comigo como com as minhas irmãs, sempre foi muito consciencioso e sempre nos pôs a estudar sem criar outro tipo de distrações. E a partir do momento em que realmente a parte dos estudos e a parte profissional estava encaminhada, apoiou-nos um bocadinho mais na parte desportiva. E quando é que surgiu a ideia de começar a competir e porquê? Houve assim um chamamento, não é? Não, não houve chamamento, foi mesmo sentido a oportunidade. Porque efetivamente apareceu o troféu à bar em 2013, organizado pelo Jorge Rodrigues, que era um troféu chave na mão, um troféu um bocadinho direcionado para iniciatos, para pessoas que não tinham experiência. Era uma das marcas que a gente representa à bar, não é? E então surgiu a oportunidade e seguimos em frente. Muito bem. A Joana faz velocidade, rampa, pista, mas agora virou-se pós-rallys. Há um divórcio em relação à velocidade? Não, não há um divórcio, mas acho que há uma certa evolução, não é? É assim, eu não conhecia nenhuma das disciplinas até 2013. Comecei efetivamente pela velocidade porque surgiu a oportunidade do troféu à bar. Depois, ao fim do troféu, ao fim do primeiro ano que se realizou o troféu, surgiu a oportunidade de comprar um carro, um carro que estava no mercado, que era um A-bar também, só que era um A-bar de rallys, era um R3T, não era um A-bar de velocidade. Decidi continuar na vertente das rampas, porque também é uma vertente que nos ocupa um bocadinho menos de tempo, não existe tanta dedicação. É tudo mesmo no fim de semana, acaba por ser tudo, em termos logísticos, muito mais simples. E depois apareceu um convite para fazer um rally e pronto, não recusei, o bichinho dos rallies apareceu e, entretanto, agora estou muito virada para os rallies, porque gosto efetivamente da disciplina. Porque é uma superação de si mesmo, enquanto piloto, pela dificuldade que o rally tem em si? Também pela dificuldade, mas acho que a parte de ser muito mais intuitivo, cada rally tem características completamente diferentes, ou melhor, cada rally, cada troço, cada passagem tem características completamente diferentes e acho que isso também criou um certo entusiasmo. É engraçado. A Joana está num ambiente que, para muitos, é considerado tradicionalmente masculino, é um feudo do homem. Só que muitos deles esquecem-se que há grandes nomes de senhoras no mundo do desporto de automóvel. Só a título de exemplo, podemos falar de Maria Tereza de Filipides, que foi a primeira senhora a competir em Fórmula 1, em 58, no Grande Prémio do Mónaco. Depois, Lela Lombardi, que foi a única mulher que até hoje pontuou na Fórmula 1. E essa grande senhora, chamada Michelle Mouton. Joana, como é que se sente neste ambiente, que é dito exclusivo do homem, mas que não é? Eu sinto-me perfeitamente enquadrada. Confesso que acho que, não sei como é que era antigamente, mas atualmente acho que já não há muito o tabu das mulheres estarem em desporto de automóvel. Há, infelizmente, várias mulheres, mas um bocadinho dispersas em vários campeonatos, o que não faz sentir, se calhar, muitas equipas femininas ou membros femininos no desporto de automóvel, mas há algumas e acho que cada vez mais as mulheres atrevem-se a entrar no desporto. Qual é a sua postura neste meio tão competitivo? É sim, a minha postura é sempre dar o melhor, evoluir, que tenho imenso para evoluir, como comecei há relativamente pouco tempo. E, obviamente, em relação a resultados, a gente compara-se sempre à nossa classe, ao nosso veículo, como é óbvio, tendo consciência de que é difícil acompanhar pessoas com muito mais experiência e com outro tipo de capacidades, mas a postura é sempre de atacar. Claro, claro, só pode ser, não é? A sua navegadora é a Sofia Mouta. Como é que nasceu esta parceria? Eu sei que há uma relação de amizade há muito tempo. Como é que nasceu esta parceria entre as duas? Porque escolher uma pessoa para fazer de navegadora tem muito que se lhe diga, não é? Sim, é verdade. É sim, a parceria aconteceu sem nada combinado, nem nada muito pensado anteriormente. O que acontece? Comecei, fiz o primeiro rally, por acaso não foi com a Sofia, foi com o Elberino Santos, na terceira, entretanto fiz o segundo rally também com o Vino, e depois surgiu a oportunidade da Sofia de Braga, não é? A gente conhece-se do meio automóvel também, um bocadinho, e o pai dela também está ligado aos automóveis há muitos anos, que era cronometrista exatamente na velocidade, era conhecido do meu pai e daqui das pessoas da cidade, e pronto, surgiu a oportunidade de fazer um rally com ela e a gente deu-se bem, e acho que também isto da relação piloto-navegador é uma coisa que se vai melhorando e que se vai cada vez mais entrosando um com o outro, e pronto, se dá menos bem até agora, tem que rir tudo bem. É preciso ter uma confiança cega, não é? No ditado das notas. Sim, sem dúvida. É preciso ter confiança no que ela diz, é preciso ter confiança no que nós dizemos que vamos fazer, porque às vezes até nós próprios podemos errar na nossa forma de ver as coisas, mas claro, eu confio, como é óbvio. Joana, por vezes nos rallies, quando se está a competir no rally, acontecem situações imprevistas, algumas de grande tensão e inclusivamente dramáticas. Eu recordo-me que a Joana participou recentemente no rally de Portugal e houve vários incidentes, um deles gravíssimo, com o José Pedro Fontes e a Inês Ponte. Como é que um piloto, mais a mais, havendo relações de proximidade, como é que um piloto reage a uma notícia destas? Como é que se ultrapassa uma notícia destas? Tem influência no vosso desempenho? É sim, é óbvio que tem, principalmente quando é naquelas circunstâncias e sabemos que as pessoas se aleijaram, é óbvio que tem influência. Já quando há um acidente em que sabemos que as pessoas não tiveram nenhum problema de saúde, como é óbvio, ficámos sempre um bocadinho tocados e pronto, e o acidente do José Pedro Fontes e da Inês foi complicado, mas pronto, a partir do momento em que soubemos que estavam estável, acho que ficámos todos mais tranquilos, apesar de obviamente irmos com algum receio e com algum cuidado extra para as provas. Já agora, motores, a nossa paixão, envia votos de rápidas melhoras à Inês Ponte e ao José Pedro Pontes, que são de facto imprescindidas no Campeonato Nacional de Rallys pela mais-valia que trazem esta competição. Ô Joana, se lhe dissessem assim, que carro é que gostaria de ter para competir? Que carro é que gostaria de pilotar? Isso é uma pergunta difícil. Não sei, se quer que lhe diga, não tenho... É assim, é óbvio que tenho curiosidade em experimentar carros com mais potência que os meus. Confesso que nunca pensei muito nisso, porque nunca sairia das minhas marcas, por isso acho que seria sempre um Ford. É assim, é óbvio que acho curiosidade. Temos todos em conhecer máquinas com mais eficientes, com mais eficazes, com mais potência, mas estou contente com o meu Ford e não sairia da Ford nunca. Sim. O seu Fiesta está em que classe? Vamos falar um bocadinho do seu carro. O meu carro está nas duas rodas motriz, não é? E está no grupo RC-4. O motor do meu Fiesta é um 1000, um 1000 Eco Bus, são os motores que agora a Ford está a desenvolver novos motores, mas é um 1000 turbo, com cerca de 180 cabalos. E pronto, eu acho que estou satisfeita com o carro. Ele é muito eficaz a curvar, é um carro muito, em termos de suspensões, em termos de assim, muito equilibrado, nada a ver com o Abar 500 que eu tinha anteriormente, apesar do Abar 500 ser um carro muito divertido e muito giro de seguir, mas sim, estou contente com o carro. Joana, como é que é fazer o salto da pedra sentada? É assim, é muito giro, é espetacular. O meu salto foi, o primeiro salto foi um bocadinho mais entusiasmado, vamos dizer, porque acho que toda a gente, a primeira vez que faz o salto, não sabe bem como é que vai abordar aquilo e com que velocidade é que vai abordar aquilo. É assim, efetivamente correu bem, mas é muito giro, muito giro fazer. Tem aquele pico de adrenalina, não é? Sim, claro, sim. Acho que é sempre, acho que quem faz o Rally de Fafa, o Rally de Portugal, acho que é sempre uma curiosidade fazer o salto, sim. Oh Joana, no mundo dos rallies, quem é o seu guilo? É assim, no mundo dos rallies, o meu ídolo acaba por ser a pessoa que eu tenho mais próxima de mim, que é o José Carlos Macedo, que é amigo do meu pai há muito, conhece-me desde pequenina e no fundo é o meu ídolo, sem dúvida, que é a pessoa que me ajuda e a pessoa com quem eu sempre melhor vi, mas sim. E em termos de pilotos? Sim. Também? Sim, sim, sim. Ô Joana, antes de terminarmos esta breve conversa, que eu sei que a Joana tem uma vida profissional muito ocupada, gostava de perguntar uma coisa, o que é que acha que é necessário ser feito para vermos mais senhoras na competição? É assim, eu acho que o facto de divulgar que podem haver senhoras na competição e que as mulheres conseguem dar alguma coisa ao desporto, já é importante, porque acho que muitas vezes o que falta também é um bocadinho de coragem e iniciativa para entrar no desporto, porque há muitas mulheres que gostam e que se calhar, se calhar às vezes como não vêem muito, acabam por não se atrever a entrar no desporto. Mas acho que acaba por ser um bocadinho isso. É assim, o resto é trabalhar. Hoje em dia os apostos estão difíceis, os apoios estão difíceis, não é? É difícil encontrar empresas que apoiem um desporto automóvel, um desporto financeiramente caro, exatamente. E pronto, eu acho que no fundo, quanto mais promovermos que as mulheres podem estar no desporto e que podem dar alguma coisa ao desporto, eu acho que cada vez aparecerão mais. Joana, projetos para o futuro, internacionalização também? Não, é assim, para já não penso muito nisso, ainda tenho muito para evoluir em termos nacionais. Se calhar o objetivo, e este ano já estamos a fazer o campeonato nacional quase completo, mas para o ano pensamos se calhar em fazer as provas todas, incluindo as das ilhas, não é? Que foi no fundo as que não fizemos este ano, as que não vamos fazer este ano. Mas para já só a nível nacional, sim. Joana, muito obrigado, desejo-lhe o maior sucesso e espero que possamos partilhar desses sucessos consigo e com todos os portugueses, porque de facto cada vez mais precisamos ter gente que dê nome ao nosso desporto, porque nós temos pilotos fantásticos e de facto precisam de ser conhecidos e precisam de ser apoiados por quem pode efetivamente apoiar. Por isso, Joana, tudo de bom para si, muitas felicidades na sua carreira enquanto piloto de automóveis e também na sua vida profissional fora de automóveis. Muito obrigada, muito obrigada, felicidades para o programa, tudo de bom, obrigada. Foi motor da nossa paixão em Braga com Joana Barbosa, piloto de automóvel, com a imagem de Joana Oxalá. São 21 horas e 53 minutos. Cá estamos para vos fazer companhia. Estivemos a ouvir Joana Barbosa, piloto de automóveis, uma jovem cheia de talento com quem nós conversámos recentemente em Braga. Comigo está o João Almeida e a Betti Camarão. Já trocámos aqui umas impressões, mas vamos continuar a conversar. Betti, o que é que achou desta jovem promessa do desporto de automóvel? Achei muito interessante, gostei muito de ouvir falar, mostra que tem garra, que gosta do que faz, dá vontade de ter mais coragem. Ela estava a indicar que realmente às vezes as mulheres não são desclassificadas, são elas próprias que não se sentem à altura de seguir nesse ramo, nessa atividade, porque pensam que não são capazes de o fazer, como há poucas pessoas que o fazem. E acho que dá vontade e dá mais força para as pessoas realmente fazerem o que gostam. Tem que se gostar, claro. Claro, muito. A Betti gostava de competir em automóvel? É sim, competir, competir. Nunca foi, por exemplo, a um circuito de fazer um track day, nem nada disso? Não, não. Fiz karting. Ah! Mas eu isso não sabia. Algumas vezes karting. E que tal? Inicialmente, foi a primeira vez que andei, disse assim, bem, isto é um bocado estranho, mas depois não fiz, já ninguém me parava, não é? Não fazia, não é? Altas velocidades, porque nunca tive grande treino, mas gosto da sensação, é muito giro. João, já fez karting? Já. E gosta? Eduardo, já. E a primeira vez foi uma péssima experiência. Eu penso que já tivemos esta conversa uma vez, foi uma péssima experiência porque enjoei. Enjoei a conduzir um karting. Isto é quase anecdótico, mas foi real. Foi no cartódromo de Chaves, eu comecei a circular, comecei-me a empolgar, comecei a dar velocidade no kart, que estava um bocadinho limitado, porque os dialoguer estão sempre limitados, e a certa altura, numas curvas em caracol, que se faziam três seguidas, eu começo-me a sentir enjoado, começo a diminuir a velocidade, e isto é real. Estivei três horas depois em casa deitado para tentar recuperar, porque fiquei mesmo enjoado. Se isto é normal ou não, não faço ideia. Sei que eu tinha uma curiosidade enorme por fazer kart, fiz, mas passado um quarto de hora eu estava cheio de kart. Cheio. Eu fiz uma única vez na vida, em Braga, no Cartolamento Internacional de Braga. Foi uma experiência engraçada, nunca voltei a fazer. Provavelmente um dia desses iremos até Mirandela, ao Cartódromo Regional de Mirandela, para fazermos depois uma emissão sobre karting, a iniciação ao karting, como rampa de lançamento para pilotagem de automóveis, e então vou voltar a pilotar um kart. Não sei o que é que vai dar dali, mas vamos ver. Vai ser giro. Vai ser giro, não é assim? O golpe não enjou já é bom. Não, por acaso não. Por acaso foi em Mirandela que andei, nesse kart. Exatamente. Eu só enjou a subir, a fazer a subida da Calabor para a Puebla da Sanália. Por dar-me enjou por andar a pé. Mas desta vez foi mesmo no kart. Não percebo. Não percebo. Eu gosto muito do esporte de automóvel, de rallies, de velocidade, sobretudo velocidade. A Fórmula 1 já gostei mais de ver aquilo que gosto. Acho que está muito burocratizada a Fórmula 1, não é? Mas, na verdade, quando nós vemos um rally a sério, com pilotos com talento, é algo de fabuloso. Dá muito mais pica, se me permitem a expressão, do que ver uma corrida em pista. É outra coisa. Sim. Embora as corridas de velocidade em pista, com os GTs e tudo isso, sejam altamente entusiasmantes. Mas, honra-lhe, tem muita coisa que se diga. Só os imprevistos. Exato. O facto de nós não sabermos se está uma pé no meio da estrada, se não está. Ou, como fazem no rally de Monte Carlo, no inverno, aqueles malandros que estão a assistir, põem água, deitam água para ver gelar, para criar dificuldades aos pilotos. Que é terrível fazerem isto. Porque causam perigos adicionais, porque não têm razão nenhuma de ser. E é a vida dos pilotos que está em risco, não é? Mas, de facto, viram um rally, então. Adrenalina. Adrenalina. Adrenalina é diferente. Por isso é que nós vivemos um rally de Portugal. É o rally do mundo que tem mais assistência. Este ano bateu todos os recordes. E uma coisa que é interessante e é preciso salientar é que o comportamento do público foi exemplar. E isto é fundamental para o rally de Portugal continuar a ser o melhor rally do mundo. Venha quem vier, somos os melhores nesse aspecto. E devemos orgulhar disso. Eu gostava de um dia ter possibilidades de fazer um troço de rally com um piloto. A sério, eu gostava. Ou uma pilota. Ou uma pilota. Sim, ou uma pilota. Eu quando falo num piloto não estou a criar distinção. Não vamos rir. Ou como piloto. Ou como piloto. Como piloto. As duas coisas. As duas coisas. Eu gostava de ir no lado do pendura. Digamos do navegador. Mas também gostava de ir do lado. Sentir a extração. Sentir. Sentir. Há muitos anos eu tinha, foi o primeiro carro que tive. Um Honda 360. E íamos para a Serra de Bornes acelerar. A estrada que liga uma ponta à outra. O resultado daquilo é que os amostradores partiram. Mas éramos miúdos. Tínhamos 20 anos. Mas foram aquelas experiências, não é? Já ninguém lhe vai emprestar o carro. E agora? Já não. Pois não. Isso não era para dizer. Não, não tem problema nenhum. São aquelas maluqueiras da juventude que todos nós temos. Sem dúvida. E pronto, é assim. Peitinho. Sim. Qual era o carro em que gostava de conduzir? Simples e direito. Um Ford Mustang. É o meu carro favorito. É sério? Sim. Primeiro porque eu adoro carros grandes. Sim. Largos. Que sejam pesados. E gosto também de rurronar do Ford Mustang. Do Ford Mustang. Foi isso que me fez apaixonar pelo Mustang. Além da frente alta e ter uma... É um carro desportivo, mas em grande, não é? De hábito os carros desportivos são assim mais pequeninos, mas ajeitarinhos. Não é que ele é grande, tem uma frente muito imponente, vamos dizer assim. E o rurronar do Ford Mustang. E tem um coração que nunca mais acaba. Ai, adoro. Exatamente. É um dos chamados American Muscle Carp. E o João, qual era o carro que gostava de pilotar? Um homem a quatro rodas. Gosto de pilotar qualquer um. Agora, como é óbvio... Quem é que não gostaria de pilotar? Um Ferrari? Sim. Um toqueiro da Frida. Sim. Não, eu já tive esse privilégio. Pois. Eu já tive esse privilégio. E de facto é um carro fantástico. É um carro fantástico. Não há nada a dizer. Pronto. A Ferrari acabou. Eu já andei no Ferrari. Mas ao lado. Eu conduzi mesmo. Não, não. Conduzi mesmo. E digo que foi uma experiência única. Até já. Mas enfim, onde vir mais, se Deus quiser, não é? Sim, sim. Claro. Agora, o Mustang de facto é um carro fantástico. Eu adorava. Adorava. Cada vez que nós falamos em Mustang, temos que nos recordar, sem apelo nem agravo, do filmo Bullitt com Steve McQueen. Aquela perseguição nas ruas de São Francisco. Aquilo é único. Aquilo é que são saltos. Aquilo é que são saltos. Exatamente. Exatamente. E de facto o Ford Mustang é um carro, para mim, que está imortalizado. Não há nada a fazer. Bem, você tem razão. Para a nossa zona, nós de Ferrari não nos tratávamos. Não dá mais. Claro que não. Mustang tem uma suspensão alta, portanto, cabe em qualquer lado. Nós de Ferrari não saímos da aqua? Não. Não. Dei alguns troços nos ICs para que dá para fazer. Não, não. Já não queria chegar a esse ponto. Mas já há sítios na A4 que o Ferrari não passava. Também é verdade. É verdade mesmo. Mas isto não está chamado aqui, pois não. Ah ok. Vamos falar de automóveis. Só o sexto. Nós mandamos uma carta de programas para os Portugal. Não vamos falar disso. Já agora, se me permitem, a técnica de hoje está a ser assegurada pela Julieta Carneiro. Julieta, qual era o carro que gostava de conduzir? Muito boa noite a todos. Ora bem, agora apanhou-me assim um bocadinho de surpresa. Foi essa a ideia. Mas, por acaso, agora que tenhas estado aqui a ouvir também a entrevista com a Joana Barbosa, gostei muito de ouvir. E eu também sou uma amante de velocidade, tal como a Betty. É verdade. E quem me conhece sabe muito bem que isto é verdade. Agora, um carro de eleição, não posso dizer que tenha assim um carro de eleição. O que eu gosto mesmo é de um carro que anda bem e que atinge a altas velocidades, porque eu gosto da sensação, tal como a Betty estava a dizer, também é uma sensação que me agrada bastante. Agora, assim, um carro de eleição, não sei, mas estou para descobrir. É sério? É sério. É sério, é sério. É inacreditável. Há tantos carros juntos. As nossas autoridades, afinal, têm que fazer a caça à mulher, porque todas elas têm um pé pesado. Exatamente. O moço nem se dá a conta. Eu dou por mim. Às vezes estou a conduzir. E está-me a saber tão bem a condução, dependendo do carro, não é? Mas está-me a saber tão bem a condução, que quando dou por mim, estou assim, tenho que reduzir. Isso é que ia dizer velocidade. Não. Não, é verdade. Nem se dá a conta. Realmente é verdade. Os carros hoje em dia têm uma capacidade de aceleração imensa, têm umas suspensões que, enfim, filtram tudo, têm potência e nós quando damos por ela, de facto, o ponteiro já está a ficar muito para cima, não é? O que nós precisamos é, independentemente se o pé é pesado ou não é, conduzir-se sempre com segurança. Sem dúvida nenhuma. Nem podia deixar de dizer isto. Sem dúvida nenhuma. E sobretudo, não alinhar em despiques. Exatamente. Não. Quem quiser despique, que vá para um circuito e que faça aquilo que quiser e entenda-te. Mas atenção, não é andar a lagardeiro, como se costuma dizer, porque nos track day também há regras a cumprir. Portanto, mas queimamos adrenalina. Sim. Assim, eu não considero uma acelerã. Agora, gosto muito da sensação de conduzir. Dá-me muito prazer conduzir um bom carro. Estar numa estrada e saber que o carro corresponde. Acho que dá uma sensação tão boa. Agora, não é que seja acelera. Eu não me considero assim. Até sou bastante cautelosa. Mas gosto de conduzir. Deixa-me ir. Vá aproveitando. Vá aproveitando. Só mais uns amigos. Não é bom. Enquanto conseguimos ouvir o motor. Enquanto conseguimos cheirar a gasolina. É. Porque, de facto, o futuro é elétrico. Sem dúvida nenhuma. Não tem piada. É verdade. Mas é curioso. É que os governos estão a apostar, de facto, na motorização elétrica, na híbrida, hidrogênio, pilha de célula de combustível e tal. E um sintoma disso é que o próximo Salão de Genebra vai decorrer sobre o tema verde. Ou seja, energias limpas. Agora, não sei. Eu gostava de ver, já que estão a incentivar tanto as pessoas a adquirirem os carros elétricos, os carros híbridos. Porquê é que os seus governantes não compram automóveis elétricos? Em vez de comprarem as bombas de alta cilindrada. Deem um exemplo. Um exemplo que, como se costuma dizer, vem de cima, não é? Pois é. Mas, enfim. Nós não estamos aqui para fazer política. Estamos para falar de rotações, não é? Sim. Exato. Pronto. Pois vai. Querem saber qual é o meu carro de eleição? Qual é que é? Que a Ferrari me perdoou. Mas é o Koenigsegg. Eu só não perguntei. Pensei que estava a ponto acente, que era o Ferrari. Não. Não. Eu sou ferreirista, sem dúvida nenhuma. Adoro Ferrari. No feriado fui de propósito ver uma exposição de Ferraris. Mas, de facto, em termos de carro, de linhas, de potência... Enfim. O Koenigsegg, sem dúvida nenhuma. O sueco. O rege era 1.800 cavalos de potência. Quase nada. Quase nada. Quer dizer, só é um bocadinho mais rápido que o Bugatti Chirona. Mas, enfim. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Mas, sabe, estes dos carros ficam para o nosso imaginário. Porque... Pessoas jovens como vós, ainda podem sonhar em ter um carro desses. Porque podem esperar dois anos e tal por um. Eu já não tenho esse privilégio de poder esperar dois anos por um ou para um Ferrari. São dois anos de espera para um carro desses. Não tinha era paciência para aguentar dois anos. Não. Morri antes disso. Só com ansiedade. Só com ansiedade, exatamente. Tinha que andar com ciolíticos todos os dias, não é? Não. Não. Vamos lá ver. De facto, eu gosto imenso dos carros italianos. São os meus preferidos. Todos os meus amigos que me conhecem sabem que eu sou... um apaixonado de Alfa Romeo. E que gosto imenso de Maseratis e de Ferraris. Mas, pronto. O Canigsegg, o Zenvo, são carros de outro patamar. São chamados supercarros e tal. Os Ferraris estão na classe dos superdesportivos. carros. Enfim. Mas, são de facto carros com produção limitada. Supercarros. Agora, sob o ponto de vista mecânico, são fabulosos. Sem dúvida nenhuma. Agora, falta-lhes aquilo que a Ferrari tem. que é a lenda e o mito. Ah, o senhor Ferrari, sem dúvida. São 70 anos. Vamos lá ver. Os 70 anos... Quando se fala em 70 anos de Ferrari, de motorização, é a partir de 1947. de quando a Ferrari ganhou a primeira prova no campeonato do mundo de Fórmula 1. Mas, na realidade, Enzo Ferrari nasceu muito antes disso. E eu irei contar esta história na última emissão deste mês. No dia, salvo erro, dia 26. Irei contar a história da Ferrari a propósito do programa que vamos fazer sobre o Museu do Caramulo. Que neste momento tem uma exposição evocativa dos 70 anos da Ferrari. Eu vou-vos contar a história da Ferrari desde que ela foi, efetivamente, criada em Modena, Itália. Em 1928, se a memória não me atrai sobre. Portanto, é uma história, de facto, riquíssima. A história do Cavalino Rampante tem muito a ver também com a história da Itália. E toda essa história, todo esse passado glorioso da Ferrari, torna a Ferrari uma marca única. Não há dúvida nenhuma disso. Quando se fala em Ferrari, vem todo este peso da história ao de cima. Independentemente agora de estarmos a dizer se é um bom carro ou se não é um bom carro, se é melhor que este ou que aquele. Não. A Ferrari será sempre uma marca imortal, porque ganhou a imortalidade. Ela foi-se libertando da lei da morte, como dizia o poeta. E por grandes feitos na pista e fora da pista. Porque os modelos da Ferrari, hoje, um clássico da Ferrari pode valer 30 e tal milhões de euros. Assim, assim, a brincar, não é? E há alguns que são raríssimos. E um desses esteve em exposição, e está ainda em exposição, no Museu do Caramulo. É um Ferrari que não tem preço. É de 1995, foi carroçada por Scaglietti e é, de facto, lindo de morrer. E é isto que torna a Ferrari diferente de todas as marcas. Independentemente de ser melhor ou pior. E é, de facto, o peso da história que recai sobre a Ferrari. E que a Ferrari tem sabido manter e cultivar. Não há... Creio eu, e se eu estiver enganado, alguém me corrija, por favor. Eu não creio que haja, à face da terra, marca que tenha tantos seguidores, tantos tifós e, como dizem os italianos, como a Ferrari. É impossível. E é isto que torna a Ferrari única. Não? Sem dúvida. É pena que estou nem tanto dinheiro. Pois é. Não se pode ter tudo. Ora bem, como também não se pode ter tudo, é o tempo. Infelizmente o tempo não estica com uma pastilha elástica. E nós hoje ficamos por aqui. Foi um gosto de estar convosco. Mais uma vez peço desculpa pelos atrasos que tivemos no início da emissão, por motivos de ordem técnica, que foram um bocado complicados de ultrapassar. Mas o que importa é que estivemos aqui convosco ao longo de uma hora e que falamos de desporto automóvel feminino. Falamos das senhoras a conduzir. Não se esqueçam quem nos está a ouvir e que tem poder económico para financiar, quem queira participar. Finem-se isso, senhoras. Apoiem nelas porque elas têm tanto valor ou mais que muitos homens estão a competir. Falámos com Joana Barbosa, em Braga. Uma jovem com muito futuro no desporto automóvel. Não se esqueçam de apoiar, seja através de um patrocínio, ou seja, através da vossa presença nas provas onde ela vai competir. E nós hoje ficamos por aqui. João e Beti, muito obrigado. De nada, nós é que agradecemos. Beti, até uma próxima oportunidade. Quando quiser, é só chamar. Temos que conversar um dia destes sobre teatro, dança e essas coisas todas. Outra vez? Vamos, não? Mais lá para a frente. Quando quiser. Quando o estúdio estiver pronto. Sim, sim. Ok. Combinadíssimo. João, nós marcamos para a última quinta-feira do mês. Exatamente. Ao sabor do vento. Não? Motores da nossa paixão. Motores. Sim. Sobre o Museu do Caramol. Sim. Meus amigos, tenho uma continuação de uma boa noite. Foi um privilégio estar convosco, como é sempre. Marcamos encontro no programa ao sabor do vento na próxima quarta-feira e também para quinta-feira em que iremos falar de pintura naive com a pintora Adelaide Moussa. Até lá. Continua só de uma boa noite, um bom fim de semana, fiquem bem e sejam felizes. Muito obrigado por estarem aí desse lado connosco.